Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu relógio aqui já está 4h45. O que eu faço? Eu começo, espero mais um minuto para o pessoal chegar. Deve estar rolando alguma outra coisa, não, né? Acaba 4h15 as sessões aí. Todas as sessões, a gente teve um 4h15. Então, quem tiver que chegar, vai chegando, né? Exato. Tá bom, então eu vou começar já, então, a falar, porque eu vou fazer uns exemplos ainda baseados no que eu falei ontem. Deixa eu ver onde é que está isso. Está aqui. Vou começar mostrando aqui, deixa eu eliminar isso aqui só para uma janelinha aqui no canto. Vocês estão vendo a minha página? A minha tela? Sim. Sim, né? Ontem a gente falou basicamente desse tópico sobre ingredientes computacionais e de inferência beisena. Um exemplo que a gente gastou bastante tempo falando, por exemplo, dos físicos. Eu tinha um físico A, B, depois apareceu um físico C. Então, aqui eu tenho o HTML do R Markdown que eu fiz. Então, esse que está aqui. Então, se você clicar nesse primeiro arquivo, novamente, isso aqui já está na minha página. Eu vou direto para a minha página, se a gente estiver curioso, aonde achar a versão mais recente do outline desse tutorial. Está aqui na minha página, www.ibet.org. Vai na aba de Teaching, embaixo, Short Courses. Então, você vai nessa aba, 25º tutorial, é esse que a gente está fazendo agora. Então, eu vou aumentar aqui o tamanho. Então, você vê que o tutorial A, que é o que vocês têm uma versão sem alguns itens, já está mais atualizado. Então, eu adicionei aqui esses dois bullets e mais um bullet aqui embaixo de análise de retornos da Tetrobras. Então, no exemplo do físico, se eu clicar nesse primeiro ícone, vai para o HTML, e esse aqui é o exemplo do físico, como está aqui. Deixa eu colocar esse para cima. Aqui eu relembro que eu tenho quatro físicos com priores a respeito de teta, que são diferenciados. E o que eu fiz foi pegar esse exemplo e mostrar como é que eu comparava a diferença posterior para cada um dos físicos à medida que os dados iam se acumulando. Uma observação, duas observações, três observações, cinquenta observações. E comparando aqui as posteriores, os percentis das posteriores por teta de acordo com cada um dos físicos, a gente vai vendo quem é que está mais próximo da estimação de máximo da similância. Esse foi esse exemplo que a gente terminou falando na aula passada. Como nós falamos de almoçador de Gibbs e Metropolis Hastings, eu peguei um exemplo velho que eu tinha aqui sentado em algum lugar do meu computador, que está em alguma das minhas aulas passadas, e dei uma mexida nele. Aí eu gerei um R Markdown, ou seja, um HTML, que eu estou chamando aqui de banana shape posterior. Então, quando você clica lá, aparece esse material. Então, perceba o seguinte, que nesses Markdowns que eu faço, eu não inibo os códigos. Então, se você pegar esse material aqui e for clicando na parte que tem R e rodando, você vai, no final das contas, reproduzir exatamente as figuras que eu tenho agora. Está certo? O legal disso é, claro, se eu desse para vocês ainda assim o código R Markdown, você poderia reproduzir esse HTML. Mas aqui já é um meio caminho dado. Vocês podem rodar, né? Então, aqui um exemplo bobo. Não sei se todo mundo consegue enxergar, mas eu vou aumentar. Tem uma distribuição de interesse, que é essa posteriori por dois parâmetros θ, que vem de uma verossimilhança normal, onde a média da normal é θ1 mais θ2². Claro que não dá para distribuir θ1 e θ2², uma verossimilhança, ou seja, um problema de uma verossimilhança não identificável. Então, qualquer valor de θ1 e θ2 que residir numa parábola, como a gente vai ver daqui a pouco, ele é igualmente provável. Então, pode ser aqui nessa ponta, pode ser lá embaixo. Então, ele anda em curvas de núcleos. Como o objetivo aqui não é ficar falando de identificabilidade, o que eu resolvi fazer foi colocar uma priori. Então, aqui está escrito. A minha posteriori é essa verossimilhança que está aí, esse produto, no caso, log verossimilhança, porque eu estou fazendo log posteriori. Uma priori sentada no zero, e outra priori também sentada no zero. Estou dizendo que esses caras são zero e zero. Então, se eu estivesse na média da priori dos θ, isso aqui é normal, zero, σ2. E onde eu tenho σ, que eu chamei aqui de σy, é σ2. E esse σth é a variância de θ1 e θ2 a priori. Então, eu faço um exemplo aqui, onde a variância do y é 2, o desvio padrão do y é 2, o desvio padrão da priori é 1. E aqui tem um conjunto de 20 observações que eu simulei, de acordo com o modelo normal. com média 1, ou seja, θ1 mais θ2 ao quadrado vai estar sentado em torno de 1. Isso é a única coisa que a gente consegue fazer. E seguir. Aí eu faço aqui uma grade para distribuições. Como está aqui, nas marginais. não ficou muito legal de ver. Não fica muito legal de ver. Eu não fiz com a dimensão que devia. Mas se eu diminuir bastante, você consegue ver aqui do lado esquerdo os contornos da posteriori de θ1 e θ2. Então, você vê que está aqui, o 1 está por aqui assim, o 1 está mais aqui. Tem uma modinha aqui, outra modinha aqui. lembra que o θ2 está no quadrado, então é simétrico em relação a zero. Se eu tivesse feito θ2 maior que zero, eu ia passar essa curva. Como eu queria fazer o banana shape, eu deixei desse jeito aqui. Então, aqui é a posteriori. Essas aqui são as posteriores marginais. O θ1 e o θ2. Não foi o que está dizendo. O θ1 é perto de zero, e se a soma dá 1, o θ2 está perto de menos 1 ou perto de 1. Então, ele escolheu essa região. Como eu falei, eu posso fazer o sample importance resumple. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu resolvi amostrar, de uma uniforme no intervalo, botei menos 4 e 3 aqui para o θ1 e menos 3 e 3 para o θ2. Ou seja, eu gerei nessa região azul aqui inteirinha um monte de simulações e são reamostradas de acordo com a probabilidade posteriori. Ou seja, pontos que estão perto dessa região vão ter maior peso e pontos que estão fora dessa região vão ter menor peso. Então, na hora de reamostrar, vai reamostrar da posteriori. Quando eu rodo isso aqui, percebe o seguinte, eu estou rodando aqui com N. Eu botei dois Ns, é porque antes eu tinha feito só com 30 mil. O que eu estou fazendo com N? 2 milhões e 400 e reamostrando 20 mil desses 2 milhões e 400. Na verdade, eu estou reamostrando 1% só dos 2 milhões e 400. Por que eu estou fazendo isso? Eu ajustei para que a velocidade, o tempo que demora para rodar cada um dos algoritmos que eu vou mostrar, fosse parecido. Então, quando eu rodo 240 milhões de simulações dessa uniforme e reamostro 20 mil, isso demorou 18 segundos. Aqui está o comando que eu uso, é o system time, que roda esse pedaço todo e guarda para mim o tempo. Então, são 18 segundos. Quando eu faço o gráfico, está aqui. As amostras da posteriori, de teta 1 e teta 2, e as posteriores marginais, são os histogramas, bem imitando o comportamento do dado mesmo. E se eu uso o Metropolis Hastings, o Random Walk Metropolis Hastings, uma proposta que não é tão maravilhosa, para obter um número de amostras que demorasse mais ou menos 18, 19 segundos, o que eu podia fazer era gerar 730 mil, jogar fora e ficar com os 20 mil finais, ou seja, eu tenho 750 mil. Então, 750 mil nesse algoritmo demora ao mesmo tempo do que 2 milhões e 400 nesse outro algoritmo. Nesse caso, é bivariado, é simples, são exemplos. Ao fazer isso, eu tenho aqui amostras da posteriori, novamente, funcionando do mesmo jeito. A posteriori é a mesma. E aqui eu já comparo os dois. Você vê que o Random Walk Metropolis, ele não é ainda maravilhoso. Olha só, ele gera mais regiões mais afastadas do núcleo da posteriori, ou seja, ele fica com uma cauda um pouco mais pesada. E aqui ele ainda não fica, não pegou bem essa segunda corcovinha, ele fica preso numa delas, mais tenta do que na outra, ao contrário do algoritmo de sample importance do sample. Aí eu fiz o quê? Peguei lá no R, um pacote que faz MCMC adaptativo, quem quiser depois lá ler que tipo de adaptação que esse cara faz, é como se pegasse o algoritmo de Metropolis Racing e fizesse uma, alguma guaribada para tornar ele um pouco mais power up. Aí eu uso o pacote lá, adapt MCMC, e faço aqui, olha, uso a função MCMC maiúsculo que está nesse pacote, adapt MCMC, posterior, eu falo lá a quantidade de interações, no final eu só fico com as, no caso, quantas últimas. eu rodo a mesma quantidade do que o anterior, joguei 750 mil, joguei fora 730 mil, sobrou 20 mil. Agora eu posso comparar os dois algoritmos de Metropolis. Olha só, o meu, que eu rodei aqui na mão grande, assim, na força bruta, e o do cara, eu vou diminuir para poder ver tudo junto. O algoritmo lá que é adaptativo, o meu é esse, o da adaptativa é esse, olha só o peso das autocorrelações das cadeias que eu gerei usando o Random Walk Naive. Depois de 100 interações, ainda existe uma autocorrelação nas amostras de 50%. Enquanto que o adaptativo, depois de, sei lá, 50 amostras, depois de 50 amostras, não tem mais correlação nenhuma. Se forçar a barra, depois de 40. ou seja, percebe-se que eu precisaria da metade das amostras aqui embaixo para fazer a mesma estraga que eu faço aqui em cima. E agora eu comparo todo mundo os três métodos Monte Carlo. Um, Monte Carlo independente, que é o Sample Importance de Sample, e dois, MCMC. Todos eles deveriam estar mostrando da posterior, que é essa curva, essas curvas de nível, o CIR, porque a bivariada e a dimensão baixa funcionam relativamente bem. No caso R2 é fácil fazer aquilo a quantidade toda. Os algoritmos de metrópole sofrem um pouco mais, só que esse do meio é o mais ingênuo, ele é muito caro e muito ineficiente quando comparado com o terceiro. Tá certo? Então, quem quiser brincar com isso daí pode mudar as propostas do algoritmo do meio, o número de observações de rodar e ver o que acontece. Mas é uma ilustração simples. Uma terceira coisa que você podia fazer era incorporar esse sigma 2 aqui dos dados que eu simulei o valor verdadeiro igual a 2. Você podia incorporar na sua posterior, referir uma posterior em função de teta 1, teta 2 e de sigma. E aí ia mudar, claro, ficaria em R3, você não ia conseguir fazer esses gráficos bonitinhos aqui, mas ainda assim ia conseguir olhar para marginais, assim como olhar para os traços e ver que o algoritmo ajusta melhor. Tá certo? Então, esse era o exemplo do banana shape. Um outro exemplo que eu queria gastar alguns minutos iniciais, ainda na parte de revisão de modelos relativamente mais simples, é esse model selection comparison no caso da Bernoulli-Logit-Logit-Logit-Logit-Logit. Então, novamente está aqui, eu tenho um R Markdown, eu criei esse arquivo, os dados são esses, e foi tirado lá do livro do Bolt Studies 2010 de Understanding Computational Based Statistics, que corresponde à idade do indivíduo e uma condição, um status de doença coronária no coração do paciente, de uma doença. Então, sem pacientes, isso foi tirado desse livro do Rosmer, Leman Show, não sei quem são esses caras, chamado Applied Logistic Regression. Então, quem quiser os dados, novamente os dados estão no meu R Markdown, que é fácil de distribuir para quem quiser depois. Então, aqui estão os dados, a idade está aqui embaixo, e a única coisa que você tem é se o cara tem ou não esse status, é 0 ou 1. Tem ou não tem. Então, esse gráfico não ajuda muito. Então, o primeiro modelo que eu contemplo para exercitar a nossa inferência e seleção de modelo do ponto de vista beisiano, é dizer, olha, isso é uma moeda, cada indivíduo tem cara ou coroa, sim ou não, então, o meu modelo natural é o modelo Bernoulli ID que ele gera para a soma de sucessos, a soma de uns, uma binomial com parâmetro teta, n e teta, e teta é a única coisa desconhecida, que é a probabilidade do cara ter uma doença, tá certo? é fácil, no curso introdutório de estatística lá da graduação, os que vocês fizeram, sei lá, 10 anos atrás, que o estimador de máxima varossimilhança de uma proporção é a proporção amostral, chamatório dos uns dividido por N, no caso aqui, eu tenho 43%, uma saída desse resultado. como um bom beseano, eu coloco uma priori para o teta, aqui está uma priori beta, uma priori beta é uma distribuição no intervalo 0,1, se eu colocar esse A0, esse B0 igual a 1, a priori, se cai no caso particular da uniforme 0,1, e eu não sei qual que eu usei aqui, estou tentando ver, eu não sei aonde eu escolhi eu escolhi uma média priori de 0,2, então é fácil deduzir, esse número dividido por esse dá 0,2, e a variância ou desvio padrão que é a raiz quadrada disso aqui de 0,078, então eu botei uma priori de 20%, centrada lá em torno de 20%, isso significa essa coisa que está aqui em vermelho, então eu lembro lá do exemplo que a gente fez dos físicos e do Diego que um parâmetro, a priori está aqui, o dado observado está aqui que é o 43%, a quantidade de uns que eu tenho nessa amostra é o tamanho 100%, e com isso a minha priori em vermelho se move para a minha posteriori que está aqui em preto, ela se moveu muito para perto de 0,43, mas ainda está um pouco a moda, um pouco abaixo do 0,43. Posso fazer a discussão preditiva, posso calcular a probabilidade do novo indivíduo T1 e dar resultado igual a 1, e aqui uma análise de sensibilidade da probabilidade de 1 uma vez que eu tenho diferentes especificações de priori porque a probabilidade posteriori preditiva de dar 1 pode ser tão pequeno quanto 0,20% ou tão grande quanto 90%, dependendo aqui do que vem do dado. Lembra que o nosso caso era 43%, então era por aqui. Então, 43% do dado eu tenho 3 posteriores dependendo das 3 prioris que eu estou usando. Uma priori que é 0,0, ou seja, de uma uniforme ele vai ficar justamente ali perto do 43%, mas se minha priori está mais para baixo ou não, aqui no caso a minha priori está mais para abaixo de meio, aqui a priori está mais acima de meio, na verdade aqui é 4,20 avos está em torno de 20%, 30,40 avos está em torno de 75%. Nesse caso a posteriori depois de eu ter observado uma amostral, uma média amostral de 40 e poucos por cento, ele move para cá. Então, tudo depende obviamente do que o dado está te dizendo. Você percebe que o verde e o preto são mais abertos e o vermelho anda aqui praticamente com a média amostral. Aí você fala bom, tá bom, isso aí não tem nada de interessante, é um exemplo simples, desenhando frequentistas se confundem, tem 100 observações. E se eu quiser usar então a idade do indivíduo para prever a probabilidade de ele ter essa doença cardíaca ou não. Aí entra a regressão logística, regressão probística, sei lá qual a gente se dá, probí, que é o logístico. Onde a gente modela, na verdade, a probabilidade de sucesso para cada indivíduo, agora depende, tem um índice I que depende de um XI através de dois parâmetros. Então, para cada pessoa tem uma probabilidade de sucesso diferente que é governada de forma determinística e funcional através de uma dessas duas funções. Pode dizer, olha, eu prefiro o modelo logístico e outra pessoa pode dizer, não, mas eu prefiro o modelo probíble. Uma terceira ainda poderia dizer que eu prefiro o modelo não paramétrico e aí usar base e não paramétrics mais geral. Mas aqui no nosso caso a gente está com duas formas funcionais. Novamente aquela figura. Claro que agora a verossimilhança é uma verossimilhança que não é mais de teta, que tem um teta para cada pessoa. A verossimilhança é para beta zero e beta one. Então eu tenho dois parâmetros nesse modelo. O modelo de cima, um parâmetro, o modelo que incorpora o x, aumentei o número de parâmetros em uma unidade. Ou seja, não cresceu tanto a complexidade do modelo, só que eu tenho dois parâmetros agora, e eu tenho uma variável mais para me informar a respeito do teta. No fundo, no fundo, o que eu quero é que para tetas, para pessoas que estão mais aqui nesse canto da esquerda ou mais no canto da direita, eu espero que os tetas sejam menores aqui e maiores ali do que esse teta genérico que a gente acabou de estimar uma posterior em torno de zero quatro. Vai ter uma separação. Então a gente fez, a perossimilhança está aqui, aqui está, obviamente os parâmetros beta zero e beta onze têm interpretações totalmente distintas, dependendo se você está falando do modelo logístico e do modelo probit. Não tem como comparar esses números aqui. Você compara na preditiva e não aqui. No fundo, o que está dizendo é a verossimilhança para esses dados é bastante informativa, o parâmetro beta um de interesse aqui, porque se ele for zero, não tem regressão logística ou probit, na verdade, o modelo I e D era suficiente, você consegue perceber que em ambos os casos, as posteriores para o beta um estão bem longe do zero, aqui é 0.05, então o zero é bem aqui. Então tem zero probabilidade do beta um ser zero ou próximo de zero. Aqui no outro caso, a mesma coisa, a probabilidade do beta um ser zero do modelo probit também é zero, ou seja, a variável x1 aparentemente é uma variável importante para ajudar a explicar a probabilidade de sucesso nesse estudo. E aqui estão ajustes na média, então na verdade isso aqui é a função logística e a função probito na média nesses casos, ou seja, qual a probabilidade para alguém, vamos pegar os 50% aqui de corte, para todo mundo que tiver com a idade abaixo de 50%, mais ou menos, a probabilidade é maior de ele não ter problema e acima de 50% começa a crescer. Então se você comparar alguém de 60 anos, com probabilidade, vamos supor eu, alguém de 50 anos, essa probabilidade é 0.55 e alguém de 30 anos como vocês, essa probabilidade é 0.12. Então vocês têm 12% de chance de ter a doença, quem tem 30 anos e eu tenho 36% de chance. Não, 36 não. 50, 40, 52. Então eu tenho quatro vezes mais chances do que vocês de ter a doença. Eu tenho risco quatro vezes maior, é assim que se calcula risco de doenças, de vacinas e por aí vai. Então eu posso fazer a inferência Bayesian aqui usando o sample importance resumple, novamente eu aprendo quem são esses caras, tem a inferência posterior para o beta 0, para o beta 1, nota aqui que o beta 1 está acima de 0, o beta 0 podia ser um número negativo, não é 0 também. A mesma coisa para o outro contexto. E aqui eu estou comparando todos eles. Do ponto de vista Bayesian naturalmente sai, é caro, é computacionalmente caro, demanda você elicitar a prioris e combinar a prioris com a prioris semelhança, mas o produto, o byproduct que faz a inferência Bayesian é que sai de forma limpa e coerente inferência a posteriori como funcional. Aqui eu tenho uma função que é essa média e eu tenho intervalo de confiança pontuais que eu boto aqui se você usa a regressão logística ou se você usa a regressão probística. E aqui em magenta ou rosa você tem a posteriori no caso ID. No caso ID a idade é irrelevante então na verdade estou mostrando os percentis aqui da posteriori que está aqui seria aquele 40% como a gente tinha falado. Então se você não tivesse a idade você escutaria olha 40% a chance o cara que tem 30 anos fala peraí mas ou de 20 anos pô meu não tenho essa chance de ter essa doença e o cara de 80 opa 40 achava que tinha mais na verdade tem mais está aqui 90% de chance de você ter a doença coronária. Então é claro que esses intervalos de credibilidade não intervalo de confiança isso não são intervalos de confiança intervalo de confiança é uma aterração frequentista. Esse intervalo de credibilidade são as probabilidades acessadas a respeito de um parâmetro no caso a probabilidade de tata ser igual a 1 dado uma característica x de acordo com o modelo e com as percepções iniciais que você tem. É uma medida da incerteza associada a uma quantidade de uma proposição que nós falamos na aula de ontem. E uma coisa adicional que a gente faz do ponto de vista bayseano não é só fazer inferência para vários modelos é comparar os modelos. E aqui eu calculo os fatores de Bayes que são as densidades marginais de cada modelo e aí a priori marginal do modelo 1 e do modelo 2 a priori preditiva perdão do modelo 1 do modelo 2 e do modelo 3 levam a fatores de Bayes que comparam o modelo 1 com o modelo 2 com o fator de Bayes igual a 0 ou seja o modelo 2 tem uma densidade preditiva infinitamente maior do que o modelo 1 ou seja o modelo logito é infinitamente melhor do que o modelo i e d o modelo agora comparando probito e logito não precisa comparar os três claro a hora que eu comparo probito com logito aparentemente o logito é melhor mas não é tão melhor então se você pega o inverso de 0.3 10 mais ou menos ele é 10 vezes melhor que esse e um milhão de vezes melhor do que o m0 e portanto o modelo probito também é infinitamente melhor do que o modelo i e d se você quiser ainda no universo de três modelos dizer que só é um universo exaurido de três modelos você pode transformar essas probabilidades essas essas comparações através de fator de Bayes em probabilidades a possibilidade para cada modelo então aqui a gente está dizendo que tem a probabilidade posterior do modelo logito e um terço disso para o modelo então é três quartos e um quarto respectivamente dos modelos logito e probito e zero probabilidade para o modelo e id então nesse caso o modelo id seria descartado e você podia ficar conjecturando qual dos dois modelos é o melhor em termos de ajuste interpretabilidade dos coeficientes beta 0 e beta 1 aí entra outros outros fatores que você pode necessitar se você realmente quer um modelo que tem a máxima probabilidade posterior você escolhe o modelo logito ou você faz o que fazem Bayesianos já há 30 anos você faz Bayesian model averaging ou que os machine learners estão redescobrindo eufórica e entusiasticamente de se chamar de ensemble das florestas aleatórias e outros tipos de boostings e baggings a gente já faz isso há muito tempo combinação de modelos então esse aqui é o exemplo voltando aqui é o exemplo que utiliza os ingredientes Bayesianos com um modelo com dois parâmetros e eu faço inferência usando o sample importance do sample certo? para quem quiser ver mais um exemplo eu não vou eu não vou falar muito desse exemplo aqui do Boston dele está aqui é uma regressão sim agora com vários regressores no caso aqui tenho um, dois, três, quatro, cinco seis regressores mais um interceptor ou seja eu tenho um modelo de dimensão 7 eu faço inferência não Bayesiana inicial faço inferência Bayesiana onde eu mostro para vocês como é que é o amontalizador de Gibbs nesse contexto e depois no final eu falo gente é legal isso aqui para vir de casa num curso dentro de um programa de mestrado doutorado seja lá o que for se eu sou um cara mais safo e já de tudo eu vou procurar quem são as pessoas que fizeram pacotes Bayesianos de regressão linear no Python no R ou no Dignar porque o carregue então aqui um exemplo é a função é o pacote BayesLM que assessora o artigo que eu escrevi com Richard Han da Universidade do Arizona Arizona State University e o artigo pode ser você pode baixar o artigo aqui a gente fez lá um pacote para fazer inferência Bayesiana usando diversas priores regularizadoras em modelo de regressão gaussiano se uma regressão não é gaussiana joga fora o meu pacote e procura outro existem vários outros tem um tem vários outros então quem quiser procurar depois procura tá certo vou dar uma pausinha aqui para perguntar se alguém tem alguma pergunta não sei nem onde eu estou vou ver meus slides aqui tem alguém me ouvindo aí dá para ouvir sim vocês estão ouvindo estão sim perfeitamente eu estou tentando achar agora onde é que está a coisa geral aqui agora sim é que eu minimizei aqui eu achei caraca fiquei falando meia hora sozinho puta que pariu desculpa meu carioquês aqui tá certo alguém tem alguma pergunta professor diga no chat o Fábio você apresenta primeiro ah desculpa bom eu sou o Caio deixa eu abrir minha tela então tudo bem é não só para você se atentar aqui no chat o Fábio Maciel perguntou por que o intervalo de confiança seria uma aberração porque o intervalo de confiança ele a interpretação do intervalo de confiança é a mesma interpretação o mesmo tipo de interpretação que o p velho valor p você conjectura sobre extremos que poderiam ter acontecido mas que de fato não aconteceram no seu lado você baseia sua análise em dados que não são observados você cria um mundo fictício e se pergunta o que teria acontecido se eu tivesse observado alguma coisa mais extremada do que a minha o intervalo de confiança faz a mesma coisa o que o intervalo de confiança faz muita gente na televisão vocês olham as pesquisas do hip hop da data folha o cara fala lá assim a pesquisa tal tem uma confiança de 95% o que quer dizer isso que com 95% de probabilidade esses dados são verdadeiros não é verdade isso isso está absolutamente errado é que para alguém como eu ou que entende a diferença entre o intervalo de confiança e o intervalo de credibilidade é como se você estivesse dizendo na televisão olha 2 mais 2 igual a 5 e aí passasse para mostrar o resultado o que é o intervalo de confiança você fala assim eu faço uma linha de produção de parafusos todos os parafusos iguais a máquina funcionando de forma repetitiva igual que é o que foi a inferência estatística do começo do século passado porque a gente estava com lentes de produções seja de produtos farmacêuticos seja de carros ou de parafusos mesmo ou até mesmo de crops nas fazendas então você tem lá uma máquina produzindo itens aí você pega cada grupo de 100 itens você calcula uma média você vai fazendo isso em grupos de 100 itens todos iguais e aí você cria os intervalos de confiança o que é o intervalo de confiança é a ideia de que se você repetir aquele experimento várias vezes com as mesmíssimas condições 95% dos intervalos vão conter o valor verdadeiro de um parâmetro que você tem interesse então não é que o intervalo que você tem naquela você chegou lá vamos supor que você é o funcionário da empresa que chegou lá de manhã depois de alguém ter feito isso 100 vezes a sua é a centésima primeira amostra ali você gera uma amostra e calcula o intervalo não tem nenhuma garantia de que naquele intervalo que você acabou de construir o parâmetro verdadeiro está ali ele está ou ele não está o que aconteceu é que ao longo de 100 vezes que eu repliquei o experimento 95% das vezes cada um dos intervalos que eu calculei só 5% das vezes o valor verdadeiro não estaria no intervalo ah isso é bom para quem para o cara que está produzindo na linha de produção mas é ruim para o cara que está ali naquela hora fazendo o trabalho dele naquele momento agora traduz isso para vários problemas mais modernos e complexos que surgiram sobre aleatoriedade e incerteza e percebe que você não pode falar por exemplo agora qual é a propensão de pegar covid mesmo que você tiver um montão de características acumuladas ah deixa eu fazer uma amostra aleatória das pessoas não tem como ninguém pode conseguir me convencer de que todas as pessoas que morreram e que pegaram do covid são amostras e id e mesmo que você colocar 30 características das pessoas e todas uma amostra pequena que tem todas exatamente as mesmas características e vai assumir que agora essa amostra não é porque tem outro componente que é o tempo então tem 20 mil variações aí o que que faz com que para problemas de repetibilidade intervalos de confiança são legais mas problemas de reais em que a repetibilidade não é presente necessariamente intervalos de confiança perde o valor é inócuo não faz sentido nenhum tá explicado aí alguém perguntou claro que se a minha visão tem vários debates sobre isso eu acho que vale a pena ler alguns artigos sobre essa essa dicotomia e claro se você segue um pouco a linha de tentar usar a função de verossimilhança como o holy grail o cálice sagrado por onde os dados entram para você fazer a experiência seja beisiana ou não beisiana além disso ter velhos ter valores intervalos de confiança eles violam princípios da verossimilhança e eles geram procedimentos que são não consistentes se você quiser usar uma terminologia de teoria de decisão você cria um Dutch book ou seja você consegue criar um esquema de apostas onde o cara que usa intervalos de confiança vai perder com probabilidade de um a aposta então é fácil se você está interessado em apostas em investir em mercado financeiro se você segue intervalos de confiança você vai ser um sure loser e eu vou ser um sure winner se você usa intervalos de credibilidade por exemplo vamos voltar aqui para o mundo mais mundano e sair do mundo mais filosófico eu vou fazer esses intervalinhos para perguntar porque eu não vejo aqui no não vejo nada desse chat eu posso até depois no final reservar mais um tempo e olhar para o chat porque na hora que eu diminuo vocês eu só fico vendo a minha tela e fico repetindo as coisas que estão aqui na tela tá bom mas se alguém tiver alguma coisa bizarra pode assim abrir o microfone e falar professor pergunta aí eu interrompo e a gente faz a gente faz uma parada para esclarecimento certo você está vendo não tem mais mas não tem mais nenhuma pergunta não pode seguir beleza gente então vamos lá deixa eu diminuir isso aqui então se vocês estão vendo a minha tela eu estava falando aqui desse exemplo e eu vou cadê eu estou aqui não eu vou voltar aqui para o nosso outline tem essa esse material de linear regression variable selection and regularization eu vou gastar 10 minutos falando disso eu tenho até 6 e 15 eu tenho 50 minutos eu vou falar uns 10 minutos aqui sugiro que quem tiver interesse leia esse artigo que eu escrevi com um aluno de graduação do INSP que foi incorporado agora no Northwestern mas esse material multiple linear regression que está aqui é o que eu vou falar um pouquinho agora está aqui na próxima que eu parei mas eu não vou falar de todo ele não eu vou pular direto aqui eu vou falar só na parte inicial de regressão e vou pular direto para esse tema aqui de regularização modelo de regressão tradicional todo mundo está acostumado regressão linear simples deixa eu ver se eu quero fazer alguma coisa dessa aqui regressão linear múltipla só para pegar a notação regressão linear múltipla parecendo com a regressão logística que a gente acabou de falar só que a média das observáveis vai direto relacionada ao preditor linear então YI é a medida de interesse ela é uma função linear dos regressores por isso que é uma regressão linear modelo linear por exemplo aqui o preço de uma casa como função do tamanho da casa o número de banheiros que tem na casa e o número de ofertas que já foi feito no site de venda só põe os dados que eu já analisei um milhão de vezes na vida na notação genérica o que a gente tem é essa notação Y igual a X beta boa parte dos modelos preditivos de machine learning que vocês estão acostumados a ouvir recentemente são parte dessa família de modelos que chamam de modelos de machine learning supervisionados e os supervisionados é porque tem esse Y aqui se não tivesse esse Y se só tivesse a matriz X não tem um vetor Y particular de uma coluna da matriz X de interesse isso seriam técnicas não supervisionadas então aqui no nosso caso a gente voltasse você tem aqui o preço o tamanho o número de quartos e o número de ofertas mas não tem nenhum interesse em particular para uma das variáveis então aqui teria uma, duas, três, quatro variáveis na matriz grande X no modelo supervisionado a gente batiza uma dessas colunas de Y vira a variável explicada a variável dependente a resposta endógena qual o nome que você tiver e que custo você estiver fazendo e essas variáveis que estão do lado direito do igual são as variáveis explicativas explanatórias regressoras exógenas features dentro do machine learning então a nomenclatura é o menos importante aqui então nesse contexto de modelos supervisionados o modelo mais simples é o modelo que decreta que Y está relacionado diretamente e linearmente ao X se você tira esse XF X beta e coloca aqui um G de X beta ou um G de X vírgula beta você transformou isso num modelo cuja média ainda é linear no sentido de uma soma linear aditivo Y igual a essa média mais um erro só que a relação entre Y e X é não linear mais e esses modelos não lineares aparecem vários redes neurais profundas ou rasas são modelos não lineares árvores e florestas aleatórias são modelos não lineares splines B splines wavelets ondaletas todos esses modelos são caracterizados por modelar de forma não linear funcionalmente a relação entre Y e X modelo linear é o mais utilizado mais estudado e até pouco tempo em econometria por exemplo que você tem um ponto de econometria em geral os economistas são mais você pode chamar de conservadores ou de atrasados escolhe o que você quiser só recentemente começaram a ficar interessados em modelar isso aqui de forma não linear porque tem vários problemas quando o modelo é de forma não linear fica difícil interpretar economistas gostam de chamar isso de beta de eletricidade tiveram uma círcula por trás e biólogos também gostam quando as coisas ficam não lineares fica muito mais difícil você falar você tem que começar a falar de mudanças em X como é que impactam em Y de uma forma gráfica enquanto que aqui eu só preciso olhar para os coeficientes beta e usar toda a estatística tradicional para fazer intervalo de confiança testes de hipótese e pi velhos para esses tetas quantas e quantas centenas de palestras você não assistiu de professores fazendo problemas mais elaborados e chegando no final tem uma tabelinha de regressão esdrúxula que tem lá os coeficientes e aqui do lado os intervalos de confiança os pi velhos e fica fazendo análise isso é receituário de 1950 hoje em dia já se faz muito mais coisas muito mais gerais usando gráficos mas nesse mundo a regressão funcionou e foi exaustivamente utilizada ao longo das décadas e estimativa de mínimos quadrados simplesmente fala eu quero achar aquele beta que faz a reta ficar no meião dos pontos então você imagina assim os pontos daquela nuvem de pontos no algodão doce você mete a vara ali assim no meio para não cair para lugar nenhum essa é a estimativa de mínimos quadrados ordinários máxima verossimilhança e aí tem forma de você fazer inferência eu vou direto para o começo aqui porque eu quero o que me interessa se você vai para o mundo mais moderno o mundo mais moderno a gente está aqui de 20 anos para cá no seguinte contexto Y tem a variável resposta pode ser um índice de satisfação de um cliente com um determinado produto e pode ser também uma propensão uma taxa de um cara morrer de coração que nem no exemplo que a gente fez agora mesmo como função do DNA dele então geralmente a gente pode ter o Y agora de dimensão sei lá mil tem mil indivíduos mas em alguns casos a matriz X que é a matriz de características então ela tem X a matriz X tem N linhas e P colunas então o que acontece se o P fica muito grande comparado com N que é próximo de N ou ainda passa o N na vida tradicional que a gente tem nos modelos de livro texto geralmente aqui o N é 100 200 300 500 e o número de colunas em X é 10 15 20 aí você faz toda aquela parafernália de stepwise selection modelos submodelos 2 elevado a 10 mil modelos 2 elevado a 20 1 milhão de modelos e por aí vai mas o que acontece quando o número de linhas e número de colunas de X ou são do mesmo tamanho ou crescem de forma irrestrita aí todas as teorias seja benziana ou não benziana começam a mudar a forma mais tradicional já está antiga de incorporar alguma forma de penalização é através de regressão REACH ou regressão do LAÇO LAÇO é um acronímico é uma sídola para do menor ângulo de seleção encolhimento e o ódio operador least angle shrinker and selection operator desculpa estou prendendo a voz e não trouxe água para cá aqui você se você pega esse pedaço que eu fiz um highlight tirado aí você tem o estimador de mínimos quadrados então o mínimo quadrado vai incluir o maior número de regressores possíveis para minimizar os resíduos então ele faz overfitting então você penaliza então essa parte é uma parte de ajuste você pode ter um overfitting essa é uma parte de complexidade do modelo os métodos do AKI de penalização de modelo já existe há 40 ou 50 anos o que acontece agora com essa nova onda é que você consegue colocar dentro do próprio modelo uma penalização dos parâmetros que faz com que vários deles sejam sugados para zero como se fosse um buraco negro sugando coeficientes que são próximos de zero e mantendo os que estão longe de zero lá na sua órbita tranquila e os dois dos mais famosos são essas penalizações L2 e a penalização L1 só que para qualquer um que é que fez introdução estatística bayesiana olha para cá e fala muito interessante você está maximizando aqui ou minimizando você está maximizando uma posteriori porque isso aqui vem da verossimilhança e seja lá o que você quiser chamar isso aqui é uma priori isso aqui é uma verossimilhança quadrática e se você chamar isso aqui é outra priori então usando lá o exemplo do físico A e do físico B vocês podem achar que eu estou banalizando mas o físico A e o físico B daquele exemplo simplório se tornaram para mim agora o cara que usa read regression e o cara que usa o lasso regression ele está usando uma priori e o outro está usando a outra quem é o melhor não sei vamos ver quem ajusta melhor os dados quem vê fora da amostra aí é que começa toda a arte da seleção de ajuste de modelo seleção de modelo e suas propriedades como uma extensão aqui se você faz uma priori que é na verdade uma mistura de prioris das outras duas prioris você chama esse aqui de elastic nets você abre o livro de machine learning estatístico learning do ponto de vista baseano é uma mistura de prioris que também já existe há décadas dentro da nossa área o legal é que esses caras na modernidade todo mundo que faz estatística de 10 anos para cá ou diria até de 15 anos se for no primeiro mundo 5 anos no Brasil você não faz nada mais se você não tiver um pacote em R ou em Python para o usuário implementar o seu algoritmo na verdade eu li em algum lugar acho que foi o Shaolin Meng lá de Harvard que falou em um artigo dele que os artigos científicos hoje em dia eles não servem nada mais do que só um panfleto para fazer propaganda da técnica que você inventou que você masterizou você tornou implementou então na verdade os artigos na JASA no Windows of Statistics ou seja lá onde for eles servem para mostrar que você escreveu um pacote que você espera que todo mundo passe a usar isso lá na ponta da tecnologia tem todas as instituições que são mais teóricas e de metodologia então isso continua valendo mas nessa nessa pulgência nessa latência de ser cientista de dados em todas as direções o cara procura na estante dele lá a técnica que é mais fácil de usar e que tem melhores propriedades do ponto de vista beisiano que eu acabei de falar você coloca uma priori para o beta e uma priori para o parâmetro que penaliza a variância então aqui tem alguns exemplos vou botar uma figura só uma priori famosa é essa priori Roche-Chul que ela tem um bico e aqui tem alguns exemplos de priori a priori lá da regressão em Ridge ela é a priori do beisiano lá dos anos 70 essa preta aqui essa priori de Laplace é o beisiano dos anos 80 e anos 90 que coloca um bico a priori está aqui tem um bico nessa priori vermelha vou aumentar para que você enxerga se eu não pular de página então está aqui esse bico na vermelha essa é a Laplace o elástico é uma combinação do preto com vermelho então ficou com o bico aqui abaixo e eu tenho outras duas que se você olhar elas são os prédios lá da Malásia não sei de onde são aqueles prédios mais altos está aqui a a Roche na Sela a Ferradura de Cavalo e a Normal Gamma então tem duas priores lá que penalizam da mesma forma que esses caras aqui estão tentando penalizar mas que está fazendo isso utilizando uma priori um pouco mais genérica olhando para as caudas dessas priores a gente vê quem é que está penalizando mais não só no meio mas também na cauda por exemplo se você olha a Normal ela tem um ela tem uma corcova ali no zero ou seja tem massa maior no zero mas ela acaba muito rápido ou seja valores muito grandes são forçados para zero isso não é uma propriedade boa eu quero que os caras tão prestes de zero sejam zerados mas que estejam longe do zero sejam deixados em paz lá longe do zero então você vê que a de Laplace ou essa Elastic Net elas são boas nessa direção mas elas rapidamente perdem por exemplo para Horschel então essa priori Horschel que eu estava ilustrando aqui que é uma uma beta que é uma Normal com uma priori para o Lambda que é a variância que é uma half-cochi ela tem uma cauda bem mais pesada ou seja se o parâmetro que você está estimando é menos 7 ou menos 8 a Ridge Regression vai puxar ele para cá e as outras também vão puxar mais um pouco mas o Horschel vai puxar menos como está aqui essa é a essa é a é o snapshot em 10 minutos do que que priores regularizadoras ou funções de regularização que todo mundo fica falando por aí estão fazendo são basicamente priores os caras estão todos fazendo referência beisiana e chamando de outra coisa cada um tem sua priori para chamar de sua agora mesmo quem sempre vem meter a marreta na referência beisiana lá nos anos 90 na virada dos anos 2000 agora está todo mundo pianinho usando com esses nomes aí mas Ediberto uma pergunta todas essas priores menos a Ridge vão induzir esparsidade boa pergunta o Caio que está perguntando isso a ideia aqui essa é uma pergunta que deixa um gancho para mim lembra o seguinte o que essas técnicas estão fazendo é achar a moda da posteriori a gente volta lá no vamos pegar lá no Ridge Regression aqui esse cara aqui ele gera shrinkage mas não gera selection o laço como o nome já diz e com com o mérito que tem é um algoritmo super rápido esse Coordinated Graduate Descent esses caras inventaram um negócio super poderoso tem lá 100 milhões de citações o artigo do Tibishrani e é justamente esse método e vários deles que gera aquele bico no zero o que significa isso? que a posteriori tem a possibilidade não é necessariamente obrigatoriedade isso aqui é como se fosse a posteriori tem a possibilidade de ter quina e ao ter quina pode ser que o máximo quando tiver essa restrição chegue numa dessas quinas o que significa que gera espacidade então todas essas prioris aqui tirando a priori normal todas elas induzem a espacidade algumas induzem mais a espacidade do que outras e algumas transformam parâmetros que não deveriam ser shrinkage seriam encolhidos nunca sei qual é a tradução shrink em português eles não são levados ou no modelo hierárquico não são induzidos a ir para o zero quando a cauda é mais pesada então uma das grandes uma das grandes vantagens por exemplo dessas duas últimas priores é que elas penalizam muito quem está perto do zero mas mais ou menos deixa livre quem está mais afastado do zero o zero que eu quero dizer é o zero absoluto porque a gente está sempre pensando em regressão onde os regressores foram todos padronizados para que os coeficientes betas estejam mais ou menos nas mesmas na mesma escala está certo? respondi mais ou menos a pergunta não, respondeu bem se você me permitiu que eu ia te fazer mais uma perguntinha nessa mesma linha pode fazer pode fazer duas que são relacionadas uma é você disse uma hora que o Ridge vai deixar os caras que estão longe do zero quietos lá e vai puxar os caras que estão perto do zero para mais zero para perto de zero mas eu tinha visto estudando quando eu ensino isso também com Medeiros que eles todos vão ficar aviezados eles não vão viesar um pouco também os parâmetros que interessa para a gente? isso o ponto é o seguinte uma coisa assim vindo do background Bayesiano desde sempre a gente ouve essa história ah, mas a referência Bayesiana é viesada é, não tem jeito o viés nesse caso não estamos falando de viés de seleção viés de machine learning não estamos falando de viés tipo se você está imaginando que existe um parâmetro verdadeiro o que essa esse parâmetro verdadeiro a gente sabe que resultados bem tradicionais de verossimilhança se a moça cresce comparada com o tamanho do parâmetro a verossimilhança colapsa no valor verdadeiro a priori vai fazer com que esse cara shifte um pouquinho para lá ou para cá então aqui o trade-off é o quanto você está disposto a perder em viés para ganhar em eficiência no caso em diminuição da variância porque esses estimadores vão ter variância menor perfeito e aí dessas aí todas eu sei que vai ser problem dependent mas dessas aí todas qual que você acha que é mais interessante nessa dimensão em termos de essa horseshoe por exemplo eu posso dizer o seguinte aí eu já sou menos conhecedor da parte assintótica mas tem tem uns beisianos lá na Dinamarca na Noruega que pegaram esses problemas que o Nick Paulson o Carlos Cavalli e o James Scott propuseram a horseshoe e fizeram lá uns teoremas limites quando a amostra cresce e tem uma propriedade de Oracle então eu acho que é uma literatura legal de ler para entender porque que esses caras estão gastando tanto tempo com a horseshoe essa normal gama eu acho ela bem legal também porque ela tem uma intuição e é fácil de implementar do ponto de vista computacional mas se eu tivesse que fazer escolher uma para poder falar um pouco mais eu acho que essa horseshoe seria uma delas essas outras não são ruins o ponto é o seguinte teve um salto de mudança do mundo para quem fala de shrinkage and selection ao mesmo tempo entre o Ridge e o Laplace o Laplace já veio e falou olha eu vou usar um modelo só que é o modelo completo e dentro dele eu vou escolher um dos modelos mas se o número de regressores fosse muito grande eu não queria fazer uma seleção na norma L0 que seria tipo 2 elevado ao número de regressores esse foi o grande salto o que se faz daí para frente é tentar fazer o que você falou diminuir o efeito de fazer muito shrinkage para quem você não pode ou não gostaria de fazer shrinkage olha só esse assunto é realmente fascinante mas eu imagino que você queira falar de outras coisas mas eu vou deixar aqui no last vamos falar fala aí uma das coisas é se existe alguma versão para horseshoe que dá para escrever como um problema de minimização como o Elastic Net Last We Reach essa é uma coisa e a outra é a última que é como é que você sugere escolher os parâmetros de regularização porque eu sei que tem information criteria e tem cross validation um vai funcionar melhor do que o outro em certas situações estou pensando em situações que me interessam que são com time series onde ninguém conseguiu provar por exemplo que cross validation vai funcionar ainda bem tem um cara em UCLA Denis Chetelukov não sei um desses russos é um cara bom em economia que está andando nessa direção de falar alguma coisa sobre cross validation mas em geral acho que não tem resultado que eu conheço e talvez você saiba alguma coisa vindo de uma outra literatura entendeu não é verdade isso é um bom ponto e até os caras que são mais baseano hardcore que usam por exemplo BART que são árvores baseanas e tal eles tem um pouco assim eles são meio dúbios em ser taxativo em dizer não deixa que a priori o dado vai te ensinar sobre a priori não é que você vai ensinar sobre a priori você vai aprender todo mundo os parâmetros beta da regressão mas você vai aprender também o lambda lá da penalização que é um parâmetro um hiper parâmetro da priori no modelo hierárquico e beleza isso é muito bonito tal está tudo dentro do mesmo roupagem mas tem um outro grupo que fala assim não mas o que o pessoal de machine learning faz é uma coisa interessante você vai lá e separa uma amostra uma fração aprende ali então você faz tipo empirical base então você tem que correr atrás dessa literatura de empirical base que é o que esse cara está fazendo não tem acho que resultado fechado do que que é o certo tem essas vertentes eu acho que isso é uma é um campo fértil de discussão se você for no mundo os encontros do objective base tem um tem um capítulo dentro da ISBA tem vários capítulos dentro do ISBA International Society for Base and Analysis um deles é o objective base esses caras são mais pragmáticos então eles querem eles têm o interesse de fazer esses algoritmos mais automáticos para poder inferir se você for dizendo que está mais automático você tem que fugir dessa escolha de priori A, B ou C então nesse ponto eu concordo com eles eu teria que ir nessa direção não sei dizer qual é se tem algum resultado que vai dizer olha você usar o priori Horschul e fizer isso isso e isso vai ter uma propriedade assintótica melhor do que a outra aí eu acho que de fato seria uma coisa de vamos ler lá o artigo dos caras e ver o que eles falam e a Verônica Rokova que é uma professora de Chicago agora ela também tem trabalhado nisso então ela é muito boa matemática tem lá toda uma teoria por trás então ela tem uns artigos recentes onde ela e o Ed George fazem o eles chamam de o Laço Mix Spike and Slab é um paper bem recente deles tem uma versão nova então acho que um seminário assim um organizado por exemplo no curso que eu vou dar agora em janeiro para o doutorado lá do INSPER eu provavelmente vou pegar esse para ser um dos artigos que ser discutido entre os meus alunos legal obrigado Edver falou cara obrigado pelas perguntas então eu não vou nessa última meia hora deixa eu ver aqui deixa eu abrir diminuir isso vou pegar isso aqui de novo na verdade eu só queria ilustrar aqui o pacote que a gente criou funcionando com um exemplo eu simulei um conjunto de dados aqui que só tinha três coeficientes que são esses três primeiros o resto era tudo não era em zero eu simulei com um valor que não era zero mas muito próximo de zero e aí eu tenho uma estimativa de cada um desses métodos OLS Ridge regression Laplace Roll Show e aqui estão as posteriores marginais de cada um dos preditores usando cada uma das priores se você olhar para o rosa comparado com o laço que é o azul eles são muito parecidos você pode dizer que o Roll Show ele tem um intervalo de credibilidade um pouco menor e para os parâmetros que são longe de zero eles é que mantém esse cara mais longe de zero comparado com os outros tirando o verdadeiro está aqui eu penso assim nesse contexto aqui o valor verdadeiro do parâmetro lembra que é uma simulação só pode ser um efeito da simulação eu valeria a pena fazer esse exercício várias vezes esse cara está aqui todos eles puxam para baixo o Roll Show puxa um pouco menos esse cara está aqui todos eles puxam para baixo a gente não é o Roll Show vai ser sucessivamente e todos os outros estão aqui perto de zero o Roll Show está sempre mais perto de zero quantos coeficientes são próximos de zero é só uma ilustração não tem nenhum teorema atrás disso aqui e aqui o código se alguém quiser usar então como está lá disponível você pode pegar copy and paste no arquivo PDF essa página toda e rodar para ver o que acontece o que eu falei tem lá umas referências mas as referências são todas antigas tem uma referência muito recente e mais assimpótica nessa direção o meu motivo de falar desse exemplo era só ilustrar um pouco de onde é que está a fronteira de discussões eu falei de modelo linear mas tudo que eu acabei de falar vale para modelos não lineares então quando você encontrar alguém falando sobre redes neurais com penalização eles estão fazendo isso porque o modelo não linear lá no final das contas qualquer modelo não linear ele faz uma combinação bagunçada de coisas lineares seja uma função e dentro dela um linear e dentro de cada componente da função mais uma coisa linear aí as espacidades aparecem nessas combinações lineares dentro das funções não lineares isso acontece para árvores acontece para redes neurais acontece para splines e por aí vai muda a forma e a complexidade mas todos nessa mesma direção então isso era o que eu queria falar aqui eu queria gastar esse resto de tempo 20 minutos só ilustrando uma situação que me interessa particularmente de pesquisa que é de séries temporais como o próprio Caio falou aí séries temporais em finanças econométricas modelos relativamente simples mais complicados de estimar então eu criei aqui uns slides sobre esse modelo mais simples que lá nos anos 90 o Shepard o Shib o Paulson o Rossi já que todos os caras escreveram isso e o Engel e o Boleslav escreveram isso lá atrás então aqui é só um exemplo ilustrativo de como é que esses modelos funcionam do ponto de vista viziano e o que eu fiz aqui foi pegar o modelo mais simples que é o GAST 1 que eu chamei aqui embaixo GAST 1 e eu vou lhe dar esse GAST com evolução AR1 novamente mais simples e coloquei só uma pitada de complicação que é um erro T para esse caso então se você clicar aqui ou aqui você vai cair nesses arquivos que estão aqui em PDRF aqui eu tenho os dados da Petrobras lá de 2000 até 2013 você pode imaginar que isso aqui foi para algum curso que eu dei no primeiro ano no INSPA que eu entrei no INSPA em 2013 então provavelmente alguma coisa que eu fiz em janeiro de 2014 eu usei esses dados aí retornos log retornos da Petrobras eu tinha uma fixação pela Petrobras porque algum amigo meu me pediu para comprar aqui eu comprei e eu estou lascado até hoje então minha Petrobras é ficar comigo por uns 50 anos nunca mais vou voltar para ser esse valor então aqui tem os dados aí tem o erro comum de assumir que os dados parecem ter estudantes mas não sabe que isso é uma patologia de ter feito aqui um esmagamento dessa série temporal aqui no eixo nesse eixo Y você está misturando alhos com bugalhos laranjas com maçãs potatos com potatos então olhar para a densidade marginal não serve para nada nesse contexto então a gente eu fiz aqui um modelo eu fiz não eu estou falando do modelo bem simples de variância mudando no tempo ou seja um modelo de regressão para variância sem erro na variância a variância desculpa gente a variância é da Tate Student ela na verdade é opa estou tocando no mouse aqui está mudando de página a variância da Tate Student ela é uma função da escala tem um número de grau de liberdade dividido por L menos 2 esse Rho vezes isso aqui como eu fiz esse Rho ser o contrário então na verdade esse H de T é a variância porque eu estou fazendo isso para poder comparar com o modelo digamos normal então a gente não modela a escala usando o modelo Garton a gente modela a variância e aqui está fácil fazer a cálculo do que seria a escala então aqui o modelo é um modelo com uma verossimilhança de forma fechada que é a Tate Student que eu tenho só o trabalho adicional de que para cada tripla alfa 0 beta alfa 0 alfa 1 e beta eu tenho que calcular a variância botar na verossimilhança e fazer a conta então eu ainda continuo usando lá maximização de verossimilhança coloco uma priori qualquer nesses parâmetros e aqui no caso eu coloco uma priori também no grau de liberdade aí eu uso para que eu não quero mostrar as contas porque daria para fazer mas não quero mostrar eu fui lá e peguei o pacote do R que já faz isso que esses caras aqui escreveram 10 anos atrás tem lá um artiguinho explicando como é que usa recomendo olharem então o pacote está lá no cram no repositório do R e é fácil de usar você coloca lá base gart ao invés de só usar o gart lá dos pacotes não baseanos você coloca umas prioris ou você deixa lá no default que ele colocou e aqui eu fiz uma uma análise Monte Carlo um Markov-Chain Monte Carlo para essa posteriori e os parâmetros todos aqui são as marginais a posteriori para α0 α1 β e nu e por exemplo um parâmetro de interesse é o parâmetro βα1 mais β que é o parâmetro de persistência do modelo gart um 1 e eu pergunto para mim mesmo qual é a probabilidade desse parâmetro ser maior do que 1 e essa probabilidade é ínfima então com alta probabilidade eu assumo e não é intervalo de confiança é probabilidade com alta probabilidade eu assumo que esse parâmetro baseado nesse modelo nessa priori nesses dados estão afastados de um contexto de memória longa de raiz unitária ou raiz explosiva e aqui eu estou colocando como eu tenho a posteriori aqui a parte legal como eu tenho todas essas amostras da posteriori dos α1 β e do nu eu posso colocar o α0 o α1 e os β na equação da variância que vem do gart e posso fazer isso para cada uma das 10 mil amostras que eu tenho da posteriori e é isso que eu estou fazendo aqui em verde e vermelho embaixo eu coloquei em preto só o valor do R na verdade é o valor absoluto eu botei quadrado mas é o valor absoluto dos retornos então comparar desvio padrões com esses valores absolutos só para mostrar aqui de fato quando tem retornos grandes em módulo a volatilidade sobe e é um modelo bastante adaptativo quando a gente sabe que o modelo gaste é assim qual a diferença para quem não conhece essa literatura o modelo gaste para o modelo de volatilidade estocástica o modelo de volatilidade estocástica é parecido só que aí você tem um erro então você tem a equação para o retorno mas você também tem uma equação para a volatilidade e em outras palavras a volatilidade ela também é um processo estocástico ao contrário do que no anterior a volatilidade não era um processo estocástico ele era indiretamente desconhecido porque ele era a função do alfa zero alfa alfa 2 mas se você imaginar a amostra infinito naquele contexto se você conhecesse o alfa zero alfa e o alfa 2 você conseguia conhecer automaticamente o h de t aqui não mesmo que se conhecer o mi o fi e o sigma 2 com certeza depois de um milhão de dias de trading ainda assim tem uma variância sigma 2 por h de amanhã relativa ao h de hoje então é um processo fantástico você aprende sobre ele e tal mas à medida que você aprende mais sobre mi fis e sigmas você aprende sobre ele qual o problema agora esse é um dos grandes problemas dos dos modelos de espaço de estado você tem uma ou várias equações de observação aqui no caso só tem uma equação de observação e você tem uma ou várias equações de estado que são processos estocásticos no caso aqui marcovianos para modelar esse processo desconhecido então agora eu não consigo fazer inferência usando o máximo verossimilidade de forma fechada o que eu tenho que fazer é uma referência eu posso pensar em duas etapas dependendo do tipo de modelo integro com relação aos h e depois maximizo em relação aos mis e fis e sigmas tem vários contextos de modelos gaussianos ou condicionalmente gaussianos que você consegue fazer isso mas não dá para fazer isso sempre e os filtros de calma e filtros de calma aproximados seja ele estendidos somas gaussianas quais nomes que você quiser dar sofrem muito em fazer inferência nesses modelos do ponto de vista bayesiano a gente tem hoje um leque de opções você pode fazer inferência suavizada usando MCMC usando por exemplo o filtro power filter backward sample se você tiver distribuições condicionalmente gaussianas que é o caso aqui um artigo do Kim Shepard em chip de 98 é muito famoso por isso ele aproxima essa distribuição para o log h essa primeira equação ela aproxima para uma mistura de normais e aí fica tudo no modelo de mistura de normais e dá para usar o FFPS e no caso extremo se não dá para usar o FFPS você pode usar outros métodos de Monte Carlo menos eficientes mas que vão fazer o trabalho igualmente bem talvez precisando de mais e mais simulações você paga um preço caro de simular muito mais e mais recentemente tem métodos mais sofisticados como Monte Carlo Hamiltoniano que usa o formato das curvaturas das densidades das verossimilhanças perto da moda para sugerir direções de escolha eu conheço menos essa área então não vou ficar falando muita besteira aqui mas o ponto é isso é um problema nosso os russos ficam lá dentro do laboratório fazendo ciência o cara que está pensando lá no mercado não me interessa se isso aqui é fácil ou não esse aqui é o modelo que eu quero estimar então da mesma forma do outro exemplo a gente pode fazer várias coisas mas eu vou direto com o pacote que o Gregor Kastner que foi um aluno de doutorado da Silva Fulrich Schneider alguns anos atrás hoje é professor na mesma instituição que ela junior faculty ele fez a tese dele de doutorado usando referência em modelos de econometria e ele fez um pacote muito bem azeitado em C++ muito rápido que é o pacote Stammer StockVol e a função que faz a estimação do modelo de volatilidade estocástica que eu acabei de apresentar é esse daqui SV Sample e aqui eu fiz um exemplo simulado eu simulei dados dessa estrutura via log volatilidade ficava assim aí tem posteriores para cada um desses parâmetros e aí eu faço na Petrobras a mesma coisa aí eu posso ficar comparando vários outros modelos aí vocês veem lá o que vocês quiserem eu quero é falar dessa eu peguei os dados da Petrobras está lá disponível está disponível aqui nesse bullet todos os códigos então se basta você rodar lá se quiser eu fiz exatamente a mesma coisa só que agora no R Markdown e aqui eu tenho os dois pacotes baixados eu pego esses dados aqui que eu chamei de pbr daily .csv eu peguei isso do Yahoo Finance você olha para esse dado você sabe que é assim você vai lá no site você chama desse nome o nome que você quiser você troca aqui bota no teu computador então tem aqui as primeiras seis observações e as últimas sete ou seis observações também então o que a gente está pegando é essa última coluna penúltima coluna e transformando isso em retorno aqui as variáveis lembra lá que no caso a gente tinha dado até 2013 era por aqui o M3 estava por aqui assim então ele continuou descendo até chegar num vale aqui perto de zero aí deu uma subida deu uma queda bruta novamente agora no começo da pandemia e está recuperando daqui a 20 anos meu dinheiro está de volta lá no seu valor aqui estão os retornos com valores altíssimos alguns outliers então modelar usando Ted Student pode ser uma boa mesmo sendo clusters de volatilidade mas parece que tem uns números bem mais aberrantes e aí novamente eu fiz aqui o Garton 1 você está vendo o que eu estou fazendo aqui estou fazendo o tempo dele demorou um segundo para rodar 20 mil interações jogando na verdade eu tinha feito aqui só com com 100 deve estar até errado isso daqui ainda bem pequeno tem que rodar de novo eu não vou rodar não porque vai tomar meu tempo agora mas vocês podem rodar lá porque eu tinha colocado aqui só para ver se funcionava 100 e 100 no lugar de 10 mil 10 mil eu vou deixa eu fazer aqui um negócio enquanto isso vocês conseguem ver como é que eu faço isso posso te perguntar uma coisa rápida? pode ir perguntando aí vocês tem alguma coisa algum formato de inferência ou análise quando você inclui jumps nesses problemas porque aquele caso ali que você estava analisando claramente aqui não pode ser podem ser jumps que você está usando a ter e poxa em finanças assim estabeleceram claramente que S&P tem jumps nos preços tem jump na volatilidade também então eu queria saber como é que está isso em estatística base tem o Nick Paulson e mais uns alunos do outro lado dele escrevendo uns artigos assim no começo do ano 2000 eu esqueci o nome do rapaz agora ele é professor agora acho que é ou no Wisconsin ou no México não sei tem lá os artigos que faz exatamente o que você acabou de falar se você for aqui na minha página a gente fez um artigo de revisão tem aqui um artigo de análise sequencial usando fio de partículas no modelo variância gama com jumps nos retornos tem um artigo aqui de um artigo simbolo assim de revisão então acho que esse paper aqui foi porque a gente escreveu para um volume lá especial de coisa preisiana nesse paper se eu não me engano em algum momento a gente fala uma revisão então serve pelo menos como revisão aqui o modelo está aqui teórico blá 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 faço volatilha de jump model e olha lá jump aqui tem essa estrutura de jump é mais de instrucional mas com certeza tem a referência que você está procurando quer ver? perfeito está ótimo obrigado agora deixa eu achar Heraker Paulson Heraker eu vi agora o nome dele aqui em algum lugar o Heraker é especializado em jumps é verdade eu acho que o paper tem jumps nas duas naquele paper deve ter tido vários outros porque o Nick escreveu um paper com outro cara Hortuag acho que esse é o nome do cara posso olhar nas páginas dele te agradeço depois eu esse paper aqui de 2000 The Impact of Jumps in Volatility and Returns é um artigo de 2003 tem um outro aqui também de 2004 eles fizeram com o Michael Johannes que também foi um cara que a gente trabalhou amém conheço está joia eu não sabia que era tudo baseado mas vou olhar lá é, todos os artigos que estão baseando tem uns mais recentes acho que eles estão mais ultrapassados tá bom obrigado deixa eu ver onde é que eu estava eu estava aqui acabei falando eu queria falar já falei desse o que eu estava querendo mostrar era que eu o meu Petrobras que está aqui deixa eu ver o nome Petrobras esse Petrobras RMD meu computador agora está aqui num quarto fechado o ventiladorzinho ligado daqui a pouco ele vai explodir na minha cara vocês vão ser a última pessoa que eu falei na vida talvez o que está lá seja só com com mil talvez o que eu tenho aqui seja aqui já está com 10 mil por que lá não está então se aqui está com 10 mil o que eu devo ter aqui também deve estar com 10 mil esse aqui ele não fez ainda ele ainda está com 100 eu esqueci de fazer de rodar ele então você vai lá clica no knit tipo você está alinhavando aí deu erro bom deixa depois eu nunca nada funciona ao vivo esquece isso o que eu queria fazer é voltar então para cá e falar um pouco desse esses 15 minutos agora já me perdi falar um pouco vou fechar isso daqui acho que está o tempo de vocês irem beber no magro agora eu perdi a minha vou botar aqui de volta no kit sub-sword course só para encerrar isso aqui voltar onde eu estava para ver esse cara eu queria falar um pouquinho desse desse factor aqui que é a nossa parte B eu já tinha aberto isso eu fechei aqui é isso aqui são algumas páginas só que eu queria ilustrar o tipo de situação que a gente tem que estende aquele modelo nesse contexto a gente está modelando só para ilustrar o grau de complexidade que é a inferência benziana que a gente falou ontem e hoje um pouco pode atingir apesar de ser um problema ainda relativamente simples aqui eu tenho M séries temporais digamos 100 séries temporais os retornos do SP100 do SP500 então 500 séries temporais ao longo de T maiúsculo períodos então a matriz de dados aqui é bem grande e eu vou modelar esses retornos condicionalmente como modelo fatorial e o modelo fatorial para quem não sabe basicamente nesse contexto que eu estou fazendo quando você coloca uma análise fatorial você está fazendo é modelar a variância você não está modelando a média condicionalmente está aqui numa média mas se você integrar com relação a esse F a variância incondicional do Y vai ser o lambda aqui que é essa matriz o V de T lambda transposto mais esse U de T então eu estou modelando a variância temporalmente a sacada do modelo fatorial de igualdade socástica é que a dimensão dos fatores que é esse R ela em geral é infinitamente menor do que o M então se o M é 500 o R geralmente é 10 15 eu acho que no exemplo que a gente vai fazer ele não chega nem a ser 5 então essa matriz de cargas lambda e nesse paper aqui a gente não faz isso mas o Kastner ele escreveu um paper recente no Juno of Econometrics onde ele leva esse número aqui M a um número gigante 500 por exemplo a gente vai fazer aqui tem 20 ou 30 M e aí quando ele leva o M a esse número 500 ele coloca lá uma estrutura de espacidade o Caio na matriz de cargas usando a prioridade normal gama que são os caras lá da Inglaterra aí tem essa coisa do europeu tentar fazer o que os caras lá estão fazendo não podia ter sido o Roy Shaw se eles seguissem os caras dos Estados Unidos mas enfim coloca uma espacidade na matriz de cargas uma vez que você faz isso agora você está livre porque condicional nos fatores essas variâncias ambas são diagonais e é muito mais fácil modelar a variância diagonal do que a variância não diagonal você modela usando volatilidades socásticas tradicionais que estão na literatura é isso que a gente faz nesse paper aqui não é um paper de metodologia é um paper de qual MCMC mais eficiente que a gente pode ter para essa classe de modelo porque esses modelos já foram introduzidos lá no se vocês votarem lá nos anos 90 94 no artigo do no artigo do do Harvey Shepard and Ruiz um artigo de 1994 eu acho eles já fazem uma coisa de quase likelihood para factor stocastic volatil aí depois tem um artigo do CITIBE com com dois com alguns de seus alunos então já tem coisa e depois a gente também fez isso e aqui tem um que pega essa coisa que é um um modelo relativamente grande de muito interesse na literatura e que agora tem um algoritmo ou seja um MCMC mais customizado possível para essa classe de modelo e é verdade que o Gregor nessa versão a gente não fazia modelo com erro T mas lá ele já faz então você pode trocar essa normal por T e a F também por T de student e basicamente a ideia do paper era dizer olha os algoritmos que existiam até aquele momento do paper alguns anos atrás eu estou chamando aqui de standard sampler ele gerava traços das cadeias de Markov e Peisiana assim com funções de autocorrelação altamente persistente você pode usando esse método que está nesse paper aqui que a gente chama de interweaving aqui a gente deu o nome batizou de shallow deep interweaving depois vocês podem ler lá o artigo que está baseado nesse paper aqui de 2011 do IU que é um professor do departamento de estatística da Universidade de Irvine na Califórnia e o Shao Limeng que é o famoso estatístico lá de Harvard que está rodando lá o centro o centro de ciências de dados e que agora tem o Harvard Review of Data Science que também está saindo várias coisas interessantes recomendo que leiam os volumes já que já saíram os issues mas voltando para cá o que nós fizemos nesse paper foi basicamente usar a técnica que esse cara fez para modelo fatorial de qualidade socástica para fugir disso e chegar nesse que está aqui na parte de baixo olha essas cadeias e autocorrelação então o que você ia precisar de uma cadeia se você olhar nos artigos lá do Shepard iniciais ele gerava cadeia de Markov com um milhão de interações lá no começo dos anos 90 e mais um milhão jogava fora então o que esse cara que está dizendo é que você não precisa disso tudo na verdade se você rodar lá com mil jogar fora e ficar com as próximas mil você já vai ter uma informação da posteriori bastante precisa e aí aqui olhando visualmente nesse gráfico mas melhor se você pega um dos parâmetros e olha o que a gente chama de fator de ineficiência você percebe que se você não faz nada você tem um fator de ineficiência quer dizer quanto menor melhor o fator de ineficiência aqui é muito grande e esse deep interweaving que basicamente é cada uma dessas linhas aqui representadas você já tem um ganho enorme se você fizer o que a gente chama de shallow interweaving mas se você estiver disposto a fazer mais uma camada você fica com um algoritmo muito mais muito mais eficiente e aqui só um exemplo 26 séries não foi como eu falei 50 no artigo dele lá ele tem 500 séries o segundo artigo que aconteceu agora recente no Juno of Econometrics é com 26 séries temporais de retornos em relação ao o euro em relação ao euro e 2.600 observações aqui tem a matriz de cargas em formato de cloud de nuvem para os dois primeiros fatores e mais interessante em geral é olhar para as variâncias ao longo do tempo então aqui a gente tem a gente tem essa matriz aqui para cada instante do tempo cada dia e aqui a gente simplesmente pegou para ilustrar o último dia de cada ano 2007, 2008, 2009 porque a gente teve uma crise aí nesse período vocês lembram no meio de 2007 para 2008 então a gente consegue ver como as relações que aparecem entre as variáveis mudam ao longo do tempo dá para ver uns blocos bem fortes aqui no começo aqui na parte de baixo mas esse bloco aqui que não era tão forte ficou mais forte durante o ano 2008 ou no final de 2008 e voltou a diminuir um pouco mas não muito em relação a 2008 mas em relação a 2007 então a gente só consegue fazer essas matrizes porque como eu falei ali atrás a gente consegue reconstruir a matriz de covariância dos y como sendo λ vt que é diagonal λ transposto mais u de t que é diagonal então u de t e vt são diagonais quem está trazendo a não diagonalidade dessa matriz completa é a matriz de cargas e um paper que eu escrevi com Carlos Carvalho o estatístico Carlos Carvalho não o cara lá da PUC na época do mestrado dele um pouco depois do mestrado dele na verdade a gente coloca um t aqui também só que o preço que a gente paga para colocar um t no λ é que a gente faz aqui para 6, 7, 10 séries temporais aqui esse cara está fazendo para 26 e já está fazendo para 500 então você tem um compromisso entre uma coisa e outra esse era o artigo que eu queria falar vou só rapidamente mostrar rapidamente o artigo que eu estava falando se você for na página do Gregor o paper mais recente dele o paper mais recente dele é esse aqui Sparse Bayesian Time Variance Covariance Estimation in Many Dimensions que saiu lá no Juno of Econometrics Econometrics só tem o nosso e aí eu não vou ter como baixar esse agora deve ter alguma versão só queria mostrar uma queria me certificar tem no archive lá desde 2017 na mesma época que o nosso paper estava saindo ele já estava ele simplesmente fez assim bom agora vou fazer isso aqui em uma escala bem maior eu quero só ver se tem algum gráfico aqui interessante está vendo olha as priores deixa eu botar aqui aqui a matriz de carga lambda o mesmo nome e a priore que ele está usando é daquele tipo uma priore do tipo normal gama desses caras aqui do Griffin e Brown aí faz a inferência estatística simulação não quero ver eu quero ver direto algum gráfico m igual a 300 ele foi no nosso exemplo de 26 ou seja aumentou para 300 e aí não dá mais para fazer aquela matriz não dá mais para fazer essa matriz com essa bolinha bonitinha se não você vê que no mundo do big data você começa a ficar mais propined com exposição de dados como é que faz ele tem lá nas apresentações dele um filminho ele não bota essa coisa estática eu que sou velho mas o cara novo pega e bota na apresentação essa matriz mudando a cada dia do ano e você vai ver a mudança temporal no artigo dele já não dá mais para fazer aquilo que a matriz é 300 por 300 então o que ele pegou aqui foi o último dia last trading day de 2006 2008 e 2010 ele pulou um ano para trás de 2007 um ano para frente de 2009 então 2006 2008 e 2010 então você vê aqui o nível da correlação antes e depois do ano de 2008 do ano de 2008 ficou tudo mais preto mais vermelho na verdade do que antes ou depois então esse é um tipo de análise ele faz aqui comparação de verossimilhança de compara portfólio ela escreve um portfólio de variância mínima aquelas coisas simples do livro e texto e aí acho que deve fazer alguns gráficos mais interessantes também tá certo deixa eu voltar aqui para o como é que eu faço para voltar aqui eu acabei não falando de um outro paper meu que está lá mas se vocês quiserem depois só ler está pesquisinha aberta e eu acho que com isso eu termino fugindo dando uma acelerada nesse final falando um pouco mais mas acho que a ideia de ontem era mais interessante para poder mostrar para vocês olha esse problema simples pegar juntar e olhar e ver a sensibilidade escolher modelo é o que persegue a gente o tempo todo a diferença é que fazer a conta da priori em vez da sinâmica chegar na posteriori pode demorar uma tarde como no exemplo que eu acabei de fazer mas pode demorar dois anos de doutorado então depende em que ponto que está no processo se você é um cara mais aplicado você vai pegar a técnica se você é um cara mais metodologista você começa a pensar em inventar um algoritmo mais rápido então é uma lei de produção em algum momento desse você para certo obrigado gente pela presença de vocês eu não sei nem quantas pessoas tem aqui como é que eu faço para ver isso tem 34 agora Edberto obrigado a você 24 pela ótima beleza já deu já deu já deu pagar a pizza do fim de semana obrigado professor falou gente um abraço a todos aí espero ver pessoalmente um abraço obrigado pelas perguntas aí Caio imagina obrigado a você estou interessadíssimo valeu não sei muita coisa então é bom sempre ler essas coisas aí para ver que metade que eu falo é mentira eu falo no fim um bocado de coisas que mentira que nada um abraço gente se cuidem aí por favor que essa covid aí está foda aqui no Brasil no mundo inteiro abraço a todos eu falo que eu falo que eu amo eu falo que o